Na região Nordeste, mais um crime, mais um crime registrado pela polícia em Novo Cruzeiro, onde o corpo de uma mulher de 20 anos que estava desaparecida desde a última quinta-feira, dia 16, foi encontrado em um matagal na tarde de hoje, na região de Lufas, área rural da cidade. Sobre esse assunto a gente conversa com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saul, ótima noite para você, para quem está em casa acompanhando a gente pelo MG Record, como a gente viu na reportagem anterior sobre alguns crimes registrados na região Nordeste de Minas e um deles na cidade de Novo Cruzeiro. Infelizmente, mais um caso que entra para as estatísticas criminais da cidade. Um município que fica a cerca de 250 quilômetros de Valadares e que tem pouco mais de 31 mil habitantes está sendo destaque aqui na TV Leste. Mas vamos lá à informação. De acordo com a Polícia Civil, a vítima é Rosângela Rodrigues de Souza, de 20 anos, que de acordo com a polícia foi morta por estrangulamento. Um homem de 25 anos já está preso e teria confessado o crime. Ainda de acordo com a polícia, durante os trabalhos, foram encontradas conversas, trocadas por meio de aplicativo de mensagens, marcando um encontro entre o suspeito e a vítima, e que este encontro seria para o cometimento do crime. Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito é casado, tem uma filha com a vítima, não queria ser descoberto, muito menos assumir a paternidade. É o que diz a investigação da Polícia Civil. Portanto, a perícia esteve no local do crime, realizou todos os trabalhos de praxe e encaminhou o corpo da jovem para o Instituto Médico Legal de Teófilo Ottoni. Já o homem foi encaminhado para a Delegacia Civil na cidade de Novo Cruzeiro. Amanhã, no Balanço Geral, a partir de 11h50, Cone Comédios Felício, outras informações sobre este caso registrado na cidade de Novo Cruzeiro. Saulo.